Um exemplo da grande diferença entre clareza e confiança. As pessoas acham que para começar na auriculoterapia, acupuntura, atendimentos, precisa de confiança. A confiança é um argumento muito fraco para quem não tem clareza. A confiança nunca vai substituir a clareza. E a analogia é o seguinte, a vida é um vai e vem de emoções, de coisas físicas, de coisas mentais, a velocidade que acontecem as coisas como se fosse uma rodovia muito movimentada. E vamos dizer que você perde a sua clareza, não estou enxergando direito, está tudo embaçado. E você tem que atravessar essa rodovia movimentada. E aí você se enche de confiança. Eu não tenho clareza, mas eu sou confiante. E você atravessa essa rodovia. Você será atropelado pela vida, pelas emoções, pelos aspectos mentais, pela intelectualidade. Você será atropelado. Porque a confiança nunca vai substituir a clareza. O negócio é você enxergar. Agora dá. Porque você está enxergando claramente para atravessar essa rodovia da vida. Quantos terapeutas você viu que já foram atropelados? E estão aí atropelados pelas suas emoções, pelas suas capacidades físicas, pela sua intelectualidade. Ouro, que é clareza. E a confiança virá de forma tranquila. Porque quando você atravessa uma rodovia movimentada, enxergando, você sabe o que você está fazendo. E você vai atravessar tranquilamente.